Um assaltante de alta precuridade foi preso no bairro São Mateus, em Varza Grande. Ele é fugitivo da Penitenciária Central do Estado, desde o início do ano passado. Mais informações, agora com o repórter André Anelli. Você comigo, você também mais, está na tela, por favor, roda, vai. Evandro Luz de Santana, de 29 anos, foi preso pela Polícia Civil por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos aqui de Varza Grande. Ele é acusado, entre outras passagens pela polícia, atualmente, de usar um documento falso em nome de Raul Vinícius da Costa. A polícia já vinha investigando o paradeiro desse rapaz, já que ele era foragido da Penitenciária do Pascoal Ramos desde o ano passado, desde 2013. E investigando possíveis assaltos na região do bairro São Mateus, a polícia acabou chegando até o Evandro, que ele vai mostrar pra gente aqui, Evandro, por favor, as mãos dele, olha só, ficaram todas feridas, porque ele tentou fugir do flagrante policial, pulando alguns muros ali do bairro. E quando a polícia fez esse trabalho, acabou prendendo também de quebra o Luiz Paulo de Figueiredo, de 26 anos, o Luiz Paulo que estava com posse de droga e também balança de precisão. Primeiramente, eu vou conversar aqui com o Evandro Luz de Santana. Evandro, a polícia disse que você já tem seis passagens pela polícia e por que você estava com o documento falso agora, Evandro? Não quero falar nada. Essa versão mesmo que a polícia está contando pra gente, você não tem nada a dizer, contar a sua versão? Essa. Essa mesmo. E como é que você foragiu ali da Penitenciária do Pascoal Ramos no ano passado? Ok, poucas palavras aí do Evandro. Vou tentar conversar aqui também com o Luiz Paulo de Figueiredo. Luiz Paulo, você estava traficando drogas ali na região do bairro São Mateus, conhecia o Evandro já ou não? Conheci só de vista, só. Mas eu estava traficando não. Eu comprava pra mim fumar e às vezes os meninos iam lá e pegavam e eu fumava. Era só usuário? Era só usuário, só. Já tinha antecedente criminal ou não? Não, senhor. Delegado, a polícia vinha investigando aí a possibilidade de estarem ocorrendo alguns assaltos ali na região do bairro São Mateus, né? A polícia já sabe se esses assaltos têm ligação com esses dois acusados? Existe uma suspeita sobre o Evandro, tendo em vista que recentemente ocorreram vários roubos em um veículo EcoSport Preta e a gente suspeita que esse veículo era utilizado justamente pelo Evandro. Então nós estamos levantando essas informações ainda e pedimos à população ou eventuais vítimas que se reconhecerem esse elemento que dirija, dirija-se aqui à delegacia ou que entre em contato pelo telefone da Polícia Civil. Ok, obrigado, delegado Francisco Cunzi Júnior. Os dois agora vão ficar à disposição da Polícia Civil e também serão encaminhados para o presídio a critério aí do sistema penitenciário de Mato Grosso. Com as imagens do Gerson Pimentel, apoio técnico do Miranda, André Anelli para o Cadeia Neles. Obrigado. 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 Obrigado.